É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura é... Opa! Cultura é livre. Bem-vindo à faixa bônus do Cultura é Livre. Hoje eu tô assim toda estrelada, porque hoje é o especial de dia das crianças e eu tenho o maior prazer de receber aqui Iaia e o Zeres. Esta é Iaia. Oi! E aí, tudo bem? Tudo bem! E aí na faixa bônus a gente pede sempre um presente, uma surpresa, alguma coisa e às vezes só mais uma música. E aí a Iaia vai fazer? A gente vai fazer Tubarão e Jacaré. Por que que a gente vai fazer essa música? Porque a gente vai aproveitar pra ensinar pra todos a percussão corporal dessa música, que foi gravada pela Mairá Rocha e pela Flávia Maia, dos barbatuques. E então tem esse barbatuque especial. Então a gente aproveita pra ensinar e aí todo mundo pode acompanhar fazendo a coreografia. Nossa, eu não sabia disso. Agora eu tô muito feliz. Eu sou meio descoordenada, mas vou tentar. Tá. É difícil? Não, não é fácil. Eu acho que todo mundo vai conseguir. Tá. E essa música que você fez, essa é sua só, né? É. Essa música eu fiz muito inspirada nesses bichos que as crianças adoram. As crianças amam, tem fascinação por tubarão ou por jacaré ou pelos dois. Tem alguns bichos que são muito representativos, muito icônicos pras crianças. Criançada danada, né? Que gosta de tubarão e de jacaré, né? É, porque eles gostam dessa coisa que é um pouco assustadora, um pouco divertida, um pouco... Tá. Bom, então agora tem esse bônus que junto com ele vem uma aula de percussão corporal pra você aprender a fazer em casa e aí depois você pode seguir nos shows fazendo. Então tem a Yá e o Zeres com tubarão e jacaré. Agora pra fazer tubarão e jacaré, eu vou chamar a tubaroa Vicky e eu como jacaroa vamos ensinar pra vocês a percussão corporal pra fazer o ritmo e acompanhar a gente nessa canção. Vamos lá? Três, quatro... Segura aí! Três, quatro... Tuparão e jacaré foram juntos passear Num lugar que não dá pé, onde o rio encontra o mar Lá, 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 lá na pororoca Já chegando por ali, começou a confusão Quando a pata do siri enroscou no camarão Lá, 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 Flores verdes, grandes água pés Como flores vivas a goiar Conchas brancas fechadinhas Que fabricam lindas pérolas O pai deu um tocunaré Perguntou pro tambaqui Por que é que o jacaré É tão mal quando sorri Lá, 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 lá Lá na pororoca Pepe, a palma O golfinho apareceu Querendo se divertir Quando viu o tobarão Resolveu sair dali Lá, 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 lá Lá na pororoca Tem pirarucu, pacu pintado Tem arraia e baiacu Pagre, cabeçudo, namorado Anchova, padejo e atum Uma estrela do mar Uma estrela do mar girando Trouxe muitos plânctons Um cardume tão pequeno Que cabe até na palma da mão Lá, 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 lá Lá na pororoca Puti-a-wi, pa, bom, we La, 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 la La, 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 la La na Pororoká